Boa, boa! Cheguei! Oxi! Oxi, o que vocês estão fazendo? Oxi, empinando! Não tá vendo? Oxi, eu tô vendo que vocês estão empinando, fi! Mas empinando sacola? Sim, sacola! Nunca empinou sacola, não? Oxi, eu nunca empinei sacola, não! E sem rabiola ainda? Como que isso daí vai subir? Eu duvido que isso daí sobe, fi! Fi, daqui a pouco bate um ventão fortão, o bagulho pega, vai embora, fi! Só você pegar a lata e abrir a lata! Fica vendo pra você ver, então! Aham, tá bom! Quero ver! Eu duvido, fi! Vou até subir o meu, que é bem mais rápido que isso aí, tá? Fica olhando então pra você ver, fi! Fica olhando! Ei, Juninho! Ei, Juninho! A minha foi! Vai, vem me agitar! Pega minha lata aqui rápido, ó! Vai! Cadê? Nossa! Vai, 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 vai! Me peguei! Vai, a minha lata descarrega mais! Nossa! Olha onde tá! Vai descarrega mais! Oxi, cadê ele? Cadê? Nossa! Sobe mesmo! Sobe mesmo! Acho que sobe! Eu falei que subia! Vai, vai, vai! Vai desligar o nosso canal! Solta, solta! Nova...